E nesse final de ano, o Senhor Jesus possa nascer em sua vida, trazendo com isso amor, paz, alegria, esperança. Que a esperança nunca saia da sua vida, deixe ela nascer de novo, dê esse espaço para Jesus fazer isso na sua vida. Que em 2016 seja um ano abençoado para você, para sua família, para todos que te cercam. É isso que deseja a comunidade com Cristo e um feliz 2016.